Eu só acho que nós estamos dimensionando diferente da realidade. Apenas o seguinte, nós somos um time bom, mas não é tudo essa maravilha que a gente pensa. Então nós conseguimos o grande efeito de chegar a uma final de Libertadores, mas nós sabemos que para jogar o Campeonato Brasileiro, quase todas as equipes mesmas que estão lá atrás são iguais. E com 10 nós empatamos com o Havaí, com 10 tomamos o gol do empate em casa. Quando nós mentalizarmos que somos iguais aos outros no Campeonato Brasileiro, pode ser que a gente tenha algumas colocações melhores ou faça alguma coisa a mais para merecer a vitória. Nós não merecemos ganhar o jogo de hoje, nem merecíamos perder o jogo do Havaí. Então aconteceu o que aconteceu, o empate eu não vou ficar cobrando deles mais do que a gente pode cobrar. Já cobramos pelo Libertadores, conseguimos o resultado. Agora a cobrança vai ser feita de acordo com os jogos que temos pela frente, as colocações que vamos fazer para saber com quem vamos jogar no fim do ano. Ninguém é titular, a camiseta não vai ser dois daquele, três daquele. Vamos jogar e quando jogarmos eu vou decidir depois para o jogo final.